Olha, agora vamos mostrar o apelo de uma avó desesperada por não poder levar o neto de uma ninho de idade ao médico. Dona Maria de Oliveira chamou a equipe do Cidade Alerta para pedir ajuda. O netinho dela, o Enzo Gabriel, tem um problema de saúde e precisa de uma consulta médica na cidade de Lagarto. Mas a prefeitura ainda não liberou o carro para que ele e outras crianças possam ir. A avó também apela para quem puder ajudar a família com a doação de leite, fraldas e medicamentos. Acompanhe a reportagem de Cris Silva e Jeová Luiz. Põe na tela. Nós estamos aqui no bairro Siqueira Campos para conhecer a história do Enzo Gabriel, que tem pouco mais de um ano. Ele tem microcefalia e está precisando realizar, fazer alguns exames e também precisando de medicamento, de fralda. Quem está aqui comigo é a avó dele, a Dona Maria de Oliveira. O que é que ele precisa? O que ele precisa no momento é fralda, leite e principalmente esse médico que vai detectar qual é o problema que ele tem. Bom, o médico tem, liberando o carro para ir para lá para levar as crianças, não só a minha, para Lagarto, não só a minha criança, como outros que tem, está no mesmo problema e a prefeitura não está liberando. Qual foi a última vez que o Enzo foi? Para ele, nenhuma. A primeira vez é essa. Então há um pedido de ir para esse médico, que esse médico fica em Lagarto, não é isso? Mas a senhora não consegue chegar até lá para poder fazer esses exames? É verdade. Porque no caso, eles dizem que se for carro particular, ônibus, alguma coisa, ia pedir doação, alguma coisa, mas eu precisava ir. Mas diz que não aceita, tem que ter a liberação do carro daqui para levar as crianças, porque toda vez que vai, são seis crianças que vai, né? E nisso vai se passando, o tempo se passando e a criança cada vez mais agravando o problema dele, né? E eu preciso saber o que é que meu neto tem, porque uma criança de um ano não senta, não anda, não fala e vai ficar isso só por causa de uma liberação de um carro. Esse é o apelo da avó do Enzo Gabriel, que precisa de exames, medicamentos e também está fazendo esse apelo para também buscar fraldas. Então aqui do bairro Siqueira Campos, Cris Silva.